O que a gente vai falar aqui é de Graciliano Ramos e a obra que sempre está no Enem, quase todos os anos, Vidas Secas. Aquela obra da Cachorrinha Baleia, do menino mais velho, do menino mais novo, Fabiano, assim, a Vitória. Então sempre tem uma brincadeira em sala de aula em volta desses personagens aí, pra você não se esquecer, tá? Então não se esqueça mesmo, Cachorrinha Baleia, que é um paradoxo que você tem ali. Ela era muito magrinha, mas o afirma dela era baleia, tá? No sertão, no meio da seca, você tem uma cachorrinha chamada baleia. O menino mais velho, o menino mais novo, porque Fabiano não tinha intelectualidade nem pra lembrar o nome dos seus filhos e tal. E o Fabiano, um dos personagens principais, e a Vitória, que é sua esposa, tá? Vamos pegar o enunciado dessa questão. Vem assim. No fragmento transcrito, o padrão formal da língua convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence à variedade do padrão formal da linguagem, o seguinte trecho. Vale lembrar que, por causa de ser uma literatura mais regionalista, você tem ali a necessidade de, o autor, pra se aproximar dessa realidade, escrever com a linguagem regionalista mesmo, do interior. Então ele comete alguns desvios gramaticais, tudo isso intencional. Algumas gírias são aplicadas na obra, tudo isso, pra promover uma aproximação com a realidade dessa obra. Então a questão quer que você marque uma única alternativa que fale sobre a linguagem padrão. As outras quatro não têm linguagem padrão, linguagem coloquial, vamos dizer assim. A letra que tem que ser marcada nessa questão é a letra A, que fala assim. Não se conformou, dois pontos. Devia haver engano. Embora você tenha uma maneira diferente de pronunciar, a linguagem tá correta, é uma linguagem formal. As palavras são corretas, não há gírias, ok? E não há desvios gramaticais. Agora vamos analisar rapidamente as outras alternativas. A letra B fala. E Fabiano perdeu os estribos. Estribos, gíria, do interior. Letra C. Passar a vida inteira assim no toco. No toco, gíria, do interior. Letra D. Entregando o que era dele de mão beijada. De mão beijada, mesma coisa. Gíria, ok? Isso marca, na verdade, uma certa região, vamos dizer assim. Em letra E. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Tanto baixar a pancada e amunhecar são gírias, ok? São marcas linguísticas que representam um determinado local, uma determinada localidade e fogem da norma padrão. Beleza, galera? Questãozinha fácil aí. Só você ter um pouquinho de atenção, ok? Então é isso daí. Valeu. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.